Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Monsters, segundo episódio, e cortam só isto, ok, vou aqui, ok, ok, está bom, já chega, isto é um glider pessoal, foi uma coisa que eu fiz agora entre os dois episódios, hang glider, muito fácil de fazer, basta estas glider wings, um stick no meio, ok, isto é basicamente leather com um stick, podem fazer de uma maneira ou de outra tanto faz, e vai-vos dar as wing gliders, e depois o caixa podem andar a fazer gliding, que é muito longo, entretanto, desde o último episódio não se passou a grande coisa, porque ainda não passou muito tempo, eu ainda não vi os comentários do vosso, do primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo ainda não saiu, e essa é a primeira informação que podemos guardar, então essa turtle, aqui está ela a dia a trabalhar, vamos expandir aqui o nosso, o nosso hall, se querermos fazer aqui, vamos ficar por aqui, fazer uma aqui base, há qualquer coisa, só vamos fazer um quarry, até podemos fazer aqui no meio do oceano, mas isso fica para outra altura, porque hoje é dia de Tinker's Construct, Yay, Tinker's Construct, vamos arrumar aqui o nosso Tinker's Construct, não, se não é o nosso hang glider, está ali na nossa bolsinha, a nossa bolsinha, a nossa total vai ficar ali a trabalhar, enquanto nós aqui estamos, está apanhado nada especial, mas um carinho da iron e tal, mais covação, depois tem que ir aqui vazar, vazar o chest e pôr aqui nos barris e essas coisas todas, organizar isso tudo, em relação ao Tinker's Construct, vamos lá, eu sei que aqui no Tinker's Construct, está, vamos lá para a primeira página, uma das primeiras coisas que vocês devem fazer é este Part Builder, o Pattern Chest não é obrigatório, mas dá jeito, o Stencil Table e o Tool Station, por isso tem basicamente estes Blank Patterns, que é isto que está aqui, este é com uma Crafting Table, este é com um Log, este é um Chest e este é um Plank, por isso vamos lá começar, temos aqui um Crafting Table, eu sei que temos ali outra, mas pronto, vamos fazer uns Sticks para começar, Sticks, Sticks, que é o Tinker's Daddy Sticks, vamos pôr assim, assim, e vamos fazer aqui uma carrada deles, agora, vamos lá ver se a gente se lembrava, então é assim, e agora, depois podíamos ter tirado esta daqui, não era? se precisamos ter feito outra, oh my god, oh que smart, Tool Station, yay, já nos deu um livro, o materialismo de U do Tinker's Construct, normalmente isto era por definição quando entrávamos no Sticks, chegamos logo o livro, desta vez não foi assim, não sei porquê, Stencil Table, Tool Station, agora vamos fazer o Pattern, não sei o quê, não é? no Part Builder, e agora vamos fazer aqui um Chest, um baúzito, eu sou bem da bom a fazer baúz, vocês já viram, não é? Eu sou bem da bom a fazer baúz, ah, Pattern Chest, e depois há aqui a outra, que era por isso que eu queria esta, tirar o Crafting Table, para cá, para cá, para cá, ah, 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 Crafting Station, supostamente, pronto, ali não aparece o Crafting Station, mas o Crafting Station também é do Tinker's Construct, e eu não percebo porque é que não aparece logo aqui no EI, um fim, um fim, um fim, não, não, pronto, não aparece, e pronto, e agora já temos mais um livro, Materials and U, ah, isto é o livro, o guide, digamos, o guia do Tinker's Construct, Tools, Materials and Modifiers, ah, pronto, Pickaxe, Pickaxe Set, Tool Rod and Tool Biding, Shovels, Hatchet, o Hatchet funciona como, ah, como 8th Shape Blumber, ok, este é o, o X normal, mais pequenino, ah, o Cutter Mattock, ah, dá para, funciona como, pá, como, como, como pá, como X, e, eu acho que, enxada também, pois temos a Broad Sword, o Rapier, Long Sword, podemos escolher uma delas, Frying Pan, uma Dagger, ah, temos aqui o Shizzled, que é para fazer outras coisas, temos aqui um Battle Sign, um Hammer, Lombarex, este Lombarex aqui é muito fixe, ah, ah, porque o Lombarex vai ter em 3 capítulos, acho, e a Arvore Sentai Trees, it has a Maximal Head of 30, Trees are Defined as Leaves on Top and Blocks, mas estamos à volta de ficar sem bateria, e está aqui a caixar-se, ah, o Site também é muito fixe para apanhar Leaves, eu tenho muito ideia, o Battle Ex, para quem queira andar à porrada, ah, Short Ball, gostamos aqui as arrows deles, com o Fletch Inclued e Arrowhead, aham, pronto, este é o, os materiais que são necessários, são um Iron, por aí adiante, bem, vocês, se vierem a jogar, vão receber, vão receber o livro e depois vão ver. Para falar em livro, aqui uma coisa que eu vou já pegar aqui, esta Crafting Session, ah, nós já temos aqui outros dois livros, eu já vos vou mostrar o que é que eles são, se, para o caso de não saber, mas, eu quero construir aqui uma coisa, para a gente começar aqui a organizar os nossos livros, ora, e o Craftman Online, também tem andado aí batido, claro, está toda a gente batida agora, ah, onde é que a gente vai por isto, para já, isto é mesmo só tipo temporário, já estamos ali a arranjar a maneira de, bem, mas vamos por aqui, vamos por isto, eu não sei que é mais, que é que eu não tenho aqui um X, não tenho, não tenho, faz mal, consigo partir isto assim? Não? Consigo, ok, vamos por em cima que fica mais jeito, aham, fica mais jeito, assim já podemos por aqui os nossos livros, e depois conseguimos, eles vão ficar aqui os livros todos, vai de fixe. Os outros livros que nós temos aqui, World Domination, by Open Blocks, é um livro que vai logo no início, tipo o Sprinkler, o Elevator, que é muito fixe também, ah, Paint Mixer, nunca usei, Rádio, também nunca usei, Building Guide, é capaz de ser interessante, para quem, para quem gosta do First Read, é capaz de ser fixe. Pronto, temos este, e depois temos o, tipo, as cenas de, do, daí, para você conseguir perceber, do, What's New in the Open Blocks, por isso é um, como é o outro do Open Blocks, ah, eu acho que se a gente fizer, exatamente, fizer shift, right click, ah, dá-nos logo o livro de, de volta, depois já a gente que é só este, o materials in the U, materials in the U, e vamos lá pôr aqui, vamos já ficar aqui, já que, vamos só pôr aqui, pôr aqui um ou o que, numa tela da moda, até para poder ver o que é que se passa ali, ah, vamos lá pôr aqui estas coisas, ah, todas, para já, ah, ah, Part Builder, ah, Stencil Table, ah, Tool Station, ah, agora qual deles é que a gente quer, acho que é aquilo no Stencil Table, não, é no Pattern Builder, não, é nesta vez, no MyCraft, ah, também não é Crafting Station, por exemplo, porque eu não sei onde é que a gente tem que pôr o excesso, é aqui, é aqui, ok, exatamente, é aqui o excesso, como é que isto vai funcionar, então virem estes blank patterns, a gente vem aqui, e vamos só fazer aqui, vamos aqui um blank, 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 blablabla, blank pattern, e depois vamos aqui, oh, next pattern, que a gente vai querer aqui, pickaxe head pattern, por exemplo, Aquele rapaz que vocês estão a ver ali é o Chaos Vamos ver um livro a primeiro Ele deve querer, ele vem a procurar os meus diamantes Toma Toma Ah já percebeu O que é que ele vai fazer? Depois paga as conjuntas vai Já estava no TS agora há pouco E ele precisava de uns diamantes para desenrascar a tartan Está a ver aqui, o pickaxe, a gente precisa de pickaxe, rod e toolbiting Exatamente, vamos lá Ah, toolbiting, este mesmo Ok E o tool rod já estava aí? Não Next pattern, não, 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 não Este não, este é o torre de rod Eu acho que o tool, oi, tool rod? Não, knife pattern blade Também não, também não, também não Estranho Eu tinha quase a certeza que Que é o join while trying to escape Hum? Já porque esta é a minha ilha, por isso ele moveu aí afegado Coisa louca Ah, mas pronto, o binding, eu agora estou naquela dúvida do, se é um stick, se não é um stick A gente vai experimentar com, não, não é um stick não, não é um stick, tem quase certeza que não é um stick Vamos pôr aqui no princípio, tool rod, ah, era logo o primeiro, era logo o primeiro Agora, vamos utilizar aqui de cobblestone, vamos fazer aqui de cobblestone, ok, não se preocupe que vai correr tudo bem, vai correr tudo bem Tool rod é a nossa primeira coisa que nós queremos E vamos colocar aqui um, como podem ver ainda sobra aqui um bocadinho de stone shard, ok E podemos tirar já aquele tool rod, postamos aqui a tool shard Ah, podemos fazer aqui outro tool rod Agora vamos fazer aqui um pickaxe head Stone pickaxe head, ok E agora, isto já podemos pôr aqui entretanto E agora vamos fazer aqui um Stone binding Será que conseguimos fazer aqui o stone binding? Conseguimos Por isso, já agora fazíamos aqui outro stone axe head Já agora Right, só para termos dois de cada Pronto, aqui é onde a gente faz os patterns Aqui é onde se faz as pecinhas E depois, aqui, é onde nós vamos fazer o nosso pickaxe Como podem ver, ele pede uma cabeça, um binding E uma stone pickaxe, cabeça, o binding e o stone rod E depois cá fica um pickaxe, stone bound, mining level iron Mining speed 4, durabilidade 65, 65, modifies remaining 3, ok E é isso que é importante contigo Tugadaives Vai ser a nossa primeira picareta, vamos usar o nome de Tugadaives Ah, vou só deixar ficar esta Porraia de mensagens Isto mesmo que eu já preciso E agora está de noite Por isso, pessoal, vou pegar aqui no meu No meu No meu sleeping bag E vou tentar dormir, ver se está Não consigo, não consigo-vos mostrar Vou só dar aqui um cortezinho Ver se alguém dorme, por isso, por cada dia E a gente volta já aí E bem, pessoal, já está o dia Estamos hoje de valsa Ele tem que estar-me a dizer Wakey, wakey, rise and shine Good morning, everyone Bom dia a partir também O que é que eu vou mostrar a isto aqui Isto é o sleeping bag, ok Isto não faz reset do vosso spawn point O meu spawn point está aqui na cama Ok E sempre que eu usar o sleeping bag Independentemente do sítio onde eu esteja Ele não faz reset point O reset point mantém-se sempre ali E o sleeping bag pode andar sempre connosco E a gente pega E a qualquer altura Qualquer altura não Qualquer altura da noite Um sítio qualquer Pega, mete no chão E... E põe-se a dormir E é muito fixe A boida é handy Para... Para aquelas situações em que Dá um jeito de, tipo Deixar passar a noite E por aí adiante Mas voltamos aqui ao nosso O nosso pickaxe Como vocês viram aqui Tem aqui modifiers Remining 3 Mining speed 4 Durabilidade 65 75 Agora vamos aqui ao book Materials and Utems Aqui uma secção que é o modifiers Vamos aqui a passar aqui à frente Oi, oi Não, pois aqui é os tipos de items Que a gente pode usar E iremos lá a outra altura Ok, e agora aqui já os modifiers Pig iron O diamond 500 extra durability E o mining level increase por 3 Aumenta o mining level por 3 Isto é uma das primeiras coisas que a gente vai pôr É um diamond Aqui para ficar com coisa Podíamos pôr a esmeralda Depois de ter o diamond Que era para ficar com 750 Mas não há necessidade Aquilo que a gente vai querer pôr agora É redstone Porque o redstone funciona como efficiency E vai aumentar o speed Is redstone does increase mining speed by 0.0.8 Ok At 50 e 50 W6 is 4.0 Muito bom Makes wood pickaxe equivalente speed to iron Ok, mais ou menos cada vez Anote isso por favor No weapons Ok, este é o mossi Vou fazer auto repair Nossa, não temos aí mosses Auto smell também nos interessa Luck Isto é o que nos interessa O fortune Que é com lápis Ou seja, mais uma vez Colocamos o lápis Como vamos colocar o redstone E vai nos dar Vai nos dar basicamente fortune E depois temos aqui O quartz Que isto é mais para as espadas Fury Necrotic O silky O silky A gente vai fazer um pickaxe com o silky Que é esta maneira Um gold nugget com umas cenas assim à volta e tal Mais uma esmeralda Dá uma cena de silky Obsidian plate Ok Aumenta a durabilidade da picareta E a vantagem A vantagem desta picareta Isto está ficando muito outra vez A vantagem aqui A gente agora vai Pôr aqui a picareta Eu tinha com certeza que tinha trazido aqui um diamond Mas pronto E agora vamos pôr aqui Os blocos de lápis Como podem ver aqui Lápis 18 450 Ainda não tem nada Ainda só tem luck Ainda não tem fortune E não sei se a gente vai conseguir chegar ao fortune Vamos conseguir chegar ao luck pelo menos Eu acho que o fortune é só a partir dos 300 O fortune 2 é a partir dos 300 Fortune 1 Já temos fortune 1 Já temos fortune 1 Já é bom Fortune 1 E se continuarmos até os 450 Vamos ficar com fortune 3 Que é o máximo Não é? Pronto Já temos Este foi a lápis de rodas que eu tinha Ainda temos aqui mais um bocado Podemos dividir aqui por aqui Não sei se Se valga um pouco Mas pronto Para já está com 202 204 206 206 206 Pronto Fica nos 26 E agora vamos pôr O redstone Que é para lhe dar O waste Neste caso Speed Vamos O que é que se passa Aqui Peraí 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 Há redstone 3676 Ok Também Wait to repair or change your tools Não sei o que está a passar aqui Mas não está-se estava com demasiado redstone, porque já não cabe assim tanto redstone, ah porque já tem 45 de 50, ok peraí peraí peraí, temos que pôr isto aqui assim, que é para não fazermos as neiras porque nós queremos pôr ali o diamantezito, ora 36 vai ficar com 38, estava com 36 vai ficar com 46 precisamente, 40, 42, 44, e eu não sei fazer quantas automática, não, não sei, 1, 2, 1, 2, agora é que já deve, foi só um 50 de 50, peraí peraí, mas eu acho que ele só tem 48, exatamente, preciso aqui mais 2 para chegarmos aqui aos 50, 50, e já ficou com esse, agora deixa-me apanhar aqui o diamante, bom, eu não sei o que é, então se o diamante, já está, já está, já está aqui o diamante, agora é só ir ali, e este, já pode fazer como fazer as ferramentas, ok, conforme o tipo de ferramenta que estivermos a usar, podemos pôr determinado tipo de coisas, vamos pôr aqui um diamante, ah, diamond, redstone, podemos pôr aqui um bocadinho mais de lápis, ok, mining speed 8, mine level obsidian, agora, qual é que é a vantagem desta picareta, vou-vos mostrar, vamos usar esta picareta aqui, primeiro aqui um bocado, não está muito rápida ainda, eu ainda quero dar aqui um, mais uns modifiers, para, para poder, para podermos pôr a picareta ainda mais rápida, mas já está relativamente rápida, quase que tipo diamond, e agora reparem que ela já está usada, não é, e a qualquer altura, tem a vantagem que a gente chegar aqui, olha cá, vamos subir lá acima, é o pé, vamos subir aqui acima, ah, toolstation, colocamos aqui a picareta, ah, neste caso durabilidade 554, 565, a gente bota ali cobblestone, e pimba, está feito, ah, 565, 565, temos a picareta, ah, reparada, ok, e, sem qualquer tipo de problemas, e podemos usar cobblestone para reparar a picareta, e, era isso que nós queríamos, ui, isto está a ficar cheio, ah, a nossa torta, vou levar lá para baixo, vamos pegar o nosso glider e, não, tchau, agora vou aproveitar, vou, vou, vou fazer, vou fazer o que, vou pegar a nossa picareta nova, ah, vou lá para baixo, vou finalmente, ok, vou finalmente morrer, e venho já aí a seguir, bem pessoal, existe definitivamente um bem qualquer com a história do sleep bag, porque, porque, eu acabei de, spawnar no spawn, que não é nada bom, bem, ah, o nosso id home fica mesmo, fica mesmo ali, há, há 200 blocos, a gente com, com o nosso glider, chega lá assim, num, num instantinho, aliás, nem preciso acarreta com nenhum, mas se vocês põem o glider, metem-se na direção, largam o teclado, e deixam-se ir, assim, ao saber do sol, e tal, e agora está ali a caveira a dizer que nós morremos, my god, ai, 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 e já aqui chegámos ao nosso, ao nosso id home, vamos ver se já consegue descer lá abaixo, em segurança, porque, ah, já não devia estar a descer lá abaixo em segurança, porque, ele está-nos a remover as nossas escadas todas, por isso, pois, vai ser um bocado, um bocado mais difícil de subir, mas como vocês podem ver, o glider é uma boa opção para descer, para descer estas coisas assim, saiu um gajo, um bocado, eu só queria vir aqui abaixo, ah, ver a turtle, mas a nossa turtle está, está lá em cima, mas, posso-vos, quero-vos mostrar como é que ficou aqui abaixo o nosso strip mining, está muito fixo, nós agora estamos aqui a abrir mais um buraco para, apenas para, apenas para podermos começar a fazer aqui a nossa base a princípio, oi, 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 entretanto, no próximo episódio, não tenho a certeza pessoal, mas vou tentar, possivelmente, começar a trabalhar com, começar a trabalhar com a nossa, olha, olhem para isto, nós estamos a começar a trabalhar em, em power, na nossa, uma maneira, isto não são diamantes pessoal, é cadmina, ok, já os dizem no meu episódio, nós estamos a fazer no próximo episódio e tentar trabalhar, ah, as nossas soluções de energia, ver o que é que há aí, e olhem o estado da coisa, tentar abaixar isto um bocado, isto foi que a nossa turtle já fez, até agora, hum, hum, fantástico, ah, tirar isto daqui, não, é assim, e agora, já podemos pegar aqui no nosso, na nossa picareta, que convinha ter um bocadinho mais desse, e vir aqui e apanhar, oh, apanhar estas coisas, como por exemplo, diamantes, esta agora caiu uma gemana, ah, ui, mas são muitos, acho bem, acho bem, vamos apanhar aqui os diamantes, vamos ver quantos diamantes é que a gente consegue sacar daqui com o fortune, já agora, e esta picareta é impecável, porque agora pode ser reparada com o cobblestone, melhor que isto não há, e nós ainda podemos adicionar aqui, ah, podemos fazer uma picareta melhor, ok, com mais ou menos as mesmas categorias, características, mas ainda podemos adicionar aqui mais um modifier, ok, ou seja, podemos pôr mais ace, apesar de dizer que já está full, basta pôr um diamante, ou o que é, não é um diamante, é um bloco de ouro, mais qualquer coisa, e ele dá-nos, ok, 4 diamantes, 4 diamond doors, quantos diamantes é que a gente vai conseguir aqui? só 4, só 4, só 4, 4, hum, olha, não foi muito eficiente pôr não, não foi muito eficiente pôr não, oh querida, oh querida, olha, o Dani agora quer, quer dormir, ok, ok, está ok, está bem, pronto, e bem pessoal, mais uma vez obrigado pela companhia, isto foi Feed the Beast, moça Pecta, acaba dando em que eu já vou dormir, obrigado pelos likes e pelas partilhas nos vídeos, se é a primeira vez que estás a ver um vídeo do Tuga, não te esqueças de subscrever o canal, bem-vindo à família, tirando isso, abraço e beijinhos, e até à próxima.